Em um mundo com infinitas maquiagens, filtros de todos os tipos e maneiras mil de editar as fotos, como é para você aparecer nas mídias assim, de cara lavada? Hoje em dia, quase todo mundo utiliza algum tipo de rede social. E até mesmo a própria rede social já te dá várias maneiras de colocar algum filtro na foto. Então hoje em dia é muito fácil a gente mexer na nossa imagem, certo? Esse vídeo de hoje, ele foi inspirado em uma experiência que eu passei no retiro que eu fiz em novembro de 2018, na cidade de San Javier, em Córdoba, na Argentina, onde eu fiquei mais ou menos uns nove dias sem utilizar nenhum tipo de maquiagem. E eu nunca imaginei que eu estava viciada na maquiagem, você acredita? E depois ainda descobri que estava viciada nos filtros de edição das fotos. E aí eu pensei, será que mais pessoas também estão viciadas nos filtros e também na maquiagem? Como seria para você postar uma foto sem absolutamente nenhum filtro e de cara lavada? Sem protetor com base, sem um rímel, sem um lápis, sem absolutamente nada? Você já parou para pensar? E o que me surpreendeu nessa experiência foi perceber o quanto a gente está acostumado a manipular a nossa imagem. E foi muito interessante que logo no primeiro dia, quando eu acordei, ainda estava um pouco borrada na maquiagem, e aí não podia usar a maquiagem. Não que fosse uma regra, mas a sugestão era não use maquiagem, não use perfume, não use secador de cabelo. Inclusive aproveitei para gravar esse vídeo hoje que eu tomei banho de rio e vim com o cabelo do jeitinho que ele secou. E é muito interessante como a gente se apega nessa manipulação. E muitas vezes a gente esquece qual é a nossa real imagem, sem nenhuma interferência, sem nenhum tipo de maquiagem, sem nenhum tipo de filtro. E muitas vezes a gente até se desconhece por estar de cara limpa. E eu estou trazendo essa experiência que eu vivi aqui para você, porque eu falo muito de aceitação, de autoestima, da gente aceitar a nossa própria beleza. E eu fiquei muito chocada quando eu me peguei nessa situação e sofrendo com me deparar com o meu eu verdadeiro. Com o meu eu sem nenhuma maquiagem, sem nenhuma interferência externa. E o mais interessante de toda essa experiência é você se olhar, se aprovar e se aceitar com seus defeitos, com as suas manchinhas, com o seu olho às vezes que está um pouco cansado, com uma aparência cansada. E está tudo bem, porque se você está cansado e está com uma aparência cansada, o que você precisa? Talvez você precise descansar. E aí o que a gente faz? A gente tampa, a gente coloca aqui um blush, a gente anima. Mas às vezes o que a nossa aparência está falando é exatamente isso. E a gente não observa. Então eu topei o desafio que eu mesma me propus em estar aqui gravando esse vídeo para você, de cara lavada, para perguntar para você como é para você se olhar no espelho sem nenhuma maquiagem. E talvez isso até seja um pouquinho leve e está tudo bem, porque tem muitas mulheres que não estão acostumadas a usar maquiagem. Mas quem usa a imagem todos os dias acaba acostumando. Mas e uma foto? Você tira várias para ver o melhor ângulo? Você tira várias e enche ela de filtro? Como que é você com você mesma, na sua imagem refletida, sem nenhuma interferência externa? Compartilha aqui comigo, me escreve, porque eu realmente estou muito curiosa para saber, porque para mim foi uma experiência um tanto quanto diferente e muito desafiadora. Então me escreve, porque estou louca para saber se pelo menos você coloca algum filtro nas fotos. Eu não me apresentei ainda. Eu sou a Julie, coach, especialista em resultados pessoais. E em todas as minhas mídias, compartilho com vocês estratégias, ideias de como você alcançar resultados extraordinários na sua vida. Sou fundadora dos programas MetaClara e a minha maior missão é transformar vidas de pessoas que querem muito mais da sua própria vida. Beijo grande. Ah, se inscreve nesse canal e chama outras pessoas para fazerem parte desse lindo movimento. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.